A XT Race é uma marca que está sempre em busca de lançar produtos inovadores que tragam um design diferenciado além de alta qualidade. Mas será que o lançamento da marca cadeira Atac é a melhor opção para o seu perfil? Ela é uma cadeira gamer que serve tanto para os mais despojados quanto para os mais reservados, já que também serve para o uso em home office e escritório e está disponível em cores mais cleans ou mais chamativas como podemos ver aqui. A partir de agora nós do review custo-benefício vamos te apresentar tudo sobre essa cadeira da XT Racer. E para descobrir se ela vale o investimento, continue aqui que vamos te contar cada detalhe. E é claro que se no final desse vídeo você se interessar por essa cadeira, os links seguros de compra estão aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado junto ao cupom de desconto exclusivo. E claro, caso você goste de economizar e curtir o conteúdo, peço que inscreva-se no canal. É gratuito e você ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Olha, tudo o que você precisa para montar a cadeira vem dentro aqui da caixa. Como podemos ver todas as peças são muito bem embaladas e protegidas. E aliás, vem aqui também todos os parafusos, porcas e até a chave Allen Phillips para apertar e montar a cadeira por inteiro. Então fica de boa que você não vai precisar de ferramentas extras, apenas um pouquinho de tempo e atenção. Aqui na caixa temos o manual ensinando o passo a passo bem certinho, é só seguir que não tem erro. se liga só como a montagem é feita por aqui. Viu só como é tranquilo? Ela é realmente uma cadeira bem robusta e bem pesada, com um bom tamanho. Se você procura um modelo que suporte até 120kg e pessoas de até 1,90m de altura, essa bonita pode ser a ideal. No geral, temos uma cadeira que não é tão diferente falando em design, mas é de extremo bom gosto. Essa cor aqui, por exemplo, está toda em preto com esses detalhes em prata e tem mais, ela consegue se encaixar perfeitamente em qualquer ambiente e ainda leva um toque de elegância e sofisticação. Colocou no escritório, fica perfeita, no cantinho de home office, maravilhosa, no setup de jogos, incrível, não importa o lugar, ela vai se encaixar. A cadeira é revestida em PU, que além de durável e resistente, tem uma textura bem parecida com couro natural, o que vai deixar aquela sensação bem gostosa ao toque. E pra te incluir mais ainda aqui nessa sensação, tem sim um couro de carro novinho, é essa sensação que o PU passa. Legal, né? Ah, e por aqui temos uma diversidade de ajustes com regulagens e dependentes em cada parte da cadeira. Aqui do lado direito, temos essa alavanca borboleta, que permite um controle de fácil acesso para ajustar a altura. Além do regulador da intensidade do sistema Relax. Ao acioná-lo, ela levanta e abaixa. E o encosto aqui é reclinável e vai de 90 a 150 graus. Pra acionar é bem simples, é só escolher o ângulo desejado e depois travar. Tudo isso feito aqui na alavanca, de forma bem rápida e prática. Funciona como em poltronas de carro ou ônibus. Não encontramos nenhuma dificuldade por aqui e o sistema de acionamento passa robustez e segurança. Já pra ajustar a regulagem dos braços, é só manusear o dispositivo pra levantar ou descer. Além desse movimento aqui pra dentro ou pra fora. Como podemos notar, os braços são acolchoados em PU macio. Ah, e que tal relaxar durante os intervalos da jogatina ou trabalho? Por aqui temos esse apoio retrátil para os pés, que te deixa em uma posição quase que deitado. Então se você gosta de ver filmes, é só puxar o apoio e relaxar. Lembrando que se você não quer uma cadeira com apoio para os pés, esse modelo também possui essa opção. É só dar uma conferida nos links aqui abaixo. E olha só, a TAC vem com duas almofadas acolchoadas. Elas são removíveis e com a opção de afivelamento. São de excelente material e conforto. E eu vou te falar, viu, faz muita diferença mesmo aí no dia a dia, no ajuste da lombar e do pescoço. Tocando aqui no assunto pistão, por aqui é o de classe 4, que é um pistão reforçado usado em cadeiras de melhor padrão. Já aqui temos a base com construção no plástico e reforçada em nylon. Ela é super resistente e com rodas de 65mm, que aliás são bem silenciosas, viu? Se liga só nesse teste. E aí, curtiu? Essa cadeira é bastante resistente, justamente porque a estrutura interna é reforçada em aço, o que vai trazer aí maior resistência e durabilidade a essa bonitona aqui. O corpo é bastante resistente e com traços bem marcados. O assento é confortável, grande e se encaixa aí perfeitamente no corpo, trazendo então essa sensação bem maior de ergonomia. E olha só, presta atenção aqui, é de extrema importância que você sempre faça a limpeza do PU com um pano úmido, além de hidratá-lo. Ah, e apertar, lubrificar os parafusos, pistão e outras peças de tempos e tempos com o WD-40 também é muito importante. Ele protege o metal contra oxidação e corrosão e liberta aí as peças presas. Além disso, repele a umidade e lubrifica praticamente tudo. Remove inclusive óleo, gordura e poeiras das peças. Mas e aí, depois de todos esses detalhes, será que vale a pena investir? Olha, a TAC é com certeza pra você que procura um modelo ergonômico e durável, e conta com inúmeros ajustes, como reclino do encosto, regulagem de altura do assento, das almofadas e dos braços, além de claro, da base reforçada com rodas resistentes e silenciosas. Essa é realmente uma cadeira projetada pra suportar longas horas de uso, com funções que vão te deixar confortável e o melhor por muito mais tempo, já que a durabilidade do conjunto geral por aqui é garantida. São 3 anos de garantia pra estrutura metálica interna e 1 ano pros demais componentes. Pra resumir, se você procura uma cadeira pra jogar, trabalhar ou estudar, o valor aproximado de R$ 1.000 a R$ 1.100 da TAC entrega excelente custo-benefício. E é isso, chegamos ao fim da nossa análise, não se esqueça do cupom de desconto exclusivo aqui nos comentários e descrição do vídeo, e se você curtiu o nosso conteúdo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim com certeza você irá economizar e receber as melhores análises notificações e resenhas de produtos. Te vejo lá no próximo review! Tchau! 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 Tchau!